Neste momento, convido a todos em uma instituição de reverência, fecharmos nossos olhos para orarmos pelos dízimos e pelas ofertas. Querido Deus, Mordoso Pai, nesse dia de sábado tão especial, estamos aqui na Tua casa de oração renovada. Suplicamos e desde já Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, pelas maravilhas, pelas dádivas que tem derramado em nossa vida, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, por estarmos aqui com saúde, louvando e agradecendo o Teu Santo Mãe, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, para que possamos, Ele já, devolver aquilo que Ele pertence, que esses dízimos e as ofertas que aqui foram devolvidos, que eles possam, Senhor, continuar proporcionando o avanço da Tua obra, e que o Senhor nos mantenha com o coração e avivado, para que naquele grande dia possamos voltar a ver o Senhor, na Rússia do Céu, para nos buscar. O Senhor nos abençoe e nos guarde com cenas da Tua paz. É o que pedimos e desde já Te agradecemos. Por Jesus. Amém.